Está pensando em comprar um teclado novo da Logitech, mas não sabe qual é o melhor modelo para o seu tipo de uso? Então se liga, porque hoje eu vou passar pelos melhores produtos deles de várias faixas de preço diferentes, para você saber qual o melhor se encaixa na sua rotina. E lembrando que, caso você goste de qualquer teclado que eu falar hoje, tem link de compra aqui embaixo na descrição. Comprando por lá, você me ajuda a continuar produzindo e não paga nada mais por isso. Agora vamos lá falar de teclados Logitech. Não é de hoje que falamos da Logitech aqui no canal. Temos um vídeo sobre um mouse ergonômico deles, o MX Vertical, e sempre citamos a marca quando falamos de equipamentos de qualidade e duráveis. Mas, de fato, eu ainda estou devendo um guia de teclados deles. Então eu resolvi trazer esse vídeo sobre um dos periféricos que eles mais vendem no Brasil. Como eu disse, vou indicar os modelos que eu mais gosto dentro de várias faixas de preço. Aí você analisa quais são as suas demandas para saber qual produto vai ser melhor para o seu caso. Sem muita enrolação, vamos lá começando pelo mais barato desse vídeo, que é o K120, que na data que eu gravo esse vídeo, está com preço por volta de R$ 74. É um teclado cabeado, cujo principal argumento de venda é a praticidade. Pelo fato dele ser plug and play, você não precisa se preocupar com nada. Basta espetar o USB no computador e sair usando. E quando falamos de qualidade, ele é ok. Não é ruim, mas também não se destaca em absolutamente nada. Entretanto, funciona. A marcação das letras nas teclas são como uma espécie de adesivo. E segundo a Logitech, o teclado já traz uma certa proteção a derramamento de líquidos. Que eu diria para você desconsiderar, ok? Porque no próprio site deles tem uma observação de que a característica foi testada em um ambiente controlado com apenas 60 ml. Então assim, caiu umas gotas? Sem problema nenhum. Seca e continua usando. Mas no geral, assume que não pode derramar nada perto dele. É um teclado para quem realmente está apertado e não pode investir nem mais um real por enquanto. Pelo menos é prático, funcional e já tem até o teclado numérico na lateral. Agora, se você está procurando um teclado simples, mas topa pagar um pouco a mais para ter alguma coisa sem fio, o K270 é o modelo perfeito para você. Já que ele pode ser considerado o irmão mais tecnológico do K120. A principal característica dele é esse receptor USB 2.4 GHz. que te proporciona uma conexão sem fio mais estável. A alimentação dele é feita por duas pilhas AAA, a famosa pilha palito, que já vem na caixa e a marca promete uma duração de até 24 meses. Em relação à usabilidade, ele já traz uma membrana notavelmente melhor e mais silenciosa do que o modelo anterior. Esse receptor que vem com ele é de um padrão de conexão mais antigo, da Logitech, o Unify, mas tem uma função muito interessante, que te permite ligar até seis dispositivos diferentes que sejam compatíveis com essa mesma tecnologia. Um exemplo, o próprio mouse MX vertical, que eu comentei que já temos vídeo aqui no canal, também conta com esse tipo de conexão. Então, seria possível você conectar com apenas um receptor, tanto esse teclado quanto o mouse no mesmo computador, o que eu acho bastante prático. Mas tem um problema nisso. Essa conexão funciona muito bem na teoria, mas na prática eu nunca consegui ligar dois aparelhos com o mesmo receptor Unify. Isso eu acho que é uma questão de software da Logitech, e não dos equipamentos em si. O teclado funciona, o mouse funciona muito bem, mas eu nunca consegui conectar os dois aparelhos no mesmo PC. Quando eu tento, o computador reconhece o receptor, mas não aparece nada quando eu clico para buscar um novo dispositivo. Se você já conseguiu, deixa um comentário aqui embaixo para mim, beleza? Mas voltando para o K270, ele ainda assim funciona muito bem, e já aparenta ter mais qualidade do que o primeiro modelo dessa lista, com uma diferença de R$ 59,00 entre eles. O próximo modelo é o Pebble Keys 2 K380S, que por R$ 247,00, é um dos modelinhos mais interessantes desse vídeo. Digo isso porque, além de bonito, ele já traz funções que vamos encontrar nos teclados mais caros da marca. Como é o caso do Easy Switch, que te permite conectar o teclado com até três dispositivos diferentes, fazendo a troca entre eles com apenas um apertar de botão. Então, se você está usando no PC, mas precisa sair de casa, é só acionar o segundo botão para usar com o notebook. Isso combinado com o fato de ser extremamente compacto, já te traz uma liberdade absurda para levar o teclado para qualquer lugar. O K380S também traz teclas de atalhos personalizáveis, então elas já vêm com atalhos pré-configurados, mas se você quiser modificar isso, dá para colocar o atalho que quiser por meio do app Log Options Plus, que serve para mexer não apenas nesse teclado, mas em vários outros produtos da marca. Ele é bem legal. Em relação à usabilidade dele, o fato de ser bastante fino vai agradar as pessoas que preferem teclados low profile, que são aqueles tipos de produtos com as teclas mais baixas, sabe? Eu vou mostrar um exemplo para vocês um pouco mais para frente. Ele é tão fininho, que se você quiser, nem precisa se preocupar em usar nenhum tipo de apoio para os pulsos. Outra característica interessante são as teclas que não fazem barulho nenhum. Inclusive, de todos os teclados desse vídeo, o K380S é o mais silencioso. As teclas também são de membrana, mas bem mais firmes e responsivas do que nos modelos anteriores. Eu diria que os únicos pontos negativos dele ficam por conta do design arredondado das teclas, mas isso é subjetivo. Para muita gente, isso não vai ser uma questão. Eu só trouxe aqui porque, de fato, é diferente e eu entendo que pode afastar as pessoas. Mas eu acho bonitinho essa coisa remetendo à máquina de escrever. O segundo ponto que eu colocaria como negativo é o fato dele ser o primeiro dessa lista que já não traz o layout ABNT2. Ou seja, você não tem tecla de cedilha e a acentuação é um pouquinho diferente. Mas vai por mim, é super simples de se adequar a esse design internacional. Basta mudar a linguagem do teclado nas configurações do Windows para inglês e ser feliz. Nos três, quatro primeiros dias, é meio chato ficar errando toda hora as teclas. Mas depois da primeira semana de uso, você já está super acostumado. E se quiser usar o cedilha, é só usar as teclas apóstrofo C. Não tem erro. O Pebble Keys 2 K380S está disponível nas cores rosa, branco, que é o que temos aqui, e grafite, sendo um dos teclados mais versáteis dessa lista. Pessoal, antes de continuar, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sino para receber as notificações. E se você se interessar por qualquer um dos teclados que eu falar hoje, tem link de compra aqui embaixo na descrição. Vai lá dar uma olhada. Agora, bora falar do restante da lista. Mesmo comigo falando muito de produtividade, eu sei que uma parte considerável do pessoal que me assiste é a galera que está disposta a abrir mão de um visual minimalista por algo mais encorpado, como os equipamentos gamers. Muito por conta da qualidade que esses produtos oferecem. Para esse tipo de público, temos o Prodigy G213, um dos teclados mais vendidos da Logitech para o pessoal que também gosta de jogar nas horas vagas. E por falar em vendas, no momento dessa gravação, ele está sendo ofertado por R$ 344,99. E por esse preço, você tem um equipamento igualmente durável que não deixa nada a desejar frente aos outros que falamos antes. Inclusive, de todos os produtos desse vídeo, esse é o que temos há mais tempo aqui no estúdio, e ainda continua funcionando 100%. Ele tem teclas MacDome, que é uma tecnologia da Logitech que simula teclados mecânicos. Mas atenção, ele simula, não é um teclado mecânico. Por conta disso, também tem um volume bem mais discreto quando está sendo usado. Como é de praxe de equipamentos gamer, o G213 tem RGB e é personalizável por meio do app G-Hub, que é tipo o Options Plus, que eu comentei antes, mas para os equipamentos da linha gamer da marca, que tem a letra G. Pelo G-Hub, você consegue definir a iluminação do RGB e também configurar múltiplas funções para certas teclas, assim como nos teclados de produtividade. Eu diria que os dois únicos defeitos desse cara são a altura, mas eu sou suspeito para falar, porque normalmente eu prefiro teclados com perfil menor, como eu comentei, e o fato de ser cabeado. Mas eu entendo o motivo, porque se a principal proposta é ser gamer, você precisa de um tempo de resposta menor entre o seu toque e o personagem na tela. A Logitech até conta com opções gamer sem cabo, como o G915, por exemplo, mas é bem mais caro e eu ainda não tive nenhuma experiência com ele. Por conta disso, não temos opções gamer sem fio nesse vídeo. Se encaminhando para o final dessa lista, os próximos dois modelos são os que eu mais gosto da Logitech. Ambos são da linha MX, com o primeiro sendo o MX Keys, que para o meu tipo de uso, que gosto de teclados mais baixos, é maravilhoso. Ele está saindo por volta de R$ 725,00 e traz uma bateria de 1.500 mAh, que a Logitech promete durar até 10 dias com uma carga e, veja só, até 10 meses se a luz de fundo estiver desligada. Ele também traz novamente a função Easy Switch, aquela de conectar até 3 aparelhos e trocar apenas apertando um botão, tudo sem fio. As teclas são super responsivas e gostosas de usar por muito tempo, mas eu também volto a enfrentar problemas de conexão de mais dispositivos com o receptor que vem nele. Mas agora, de uma forma um pouco diferente, eu explico. Acontece que o dongle daqui não é um Unify, o mesmo que eu comentei antes no início do vídeo. Esse é o Bolt, um outro tipo de receptor mais recente da Logitech, que também traz uma conexão de baixa latência super estável. Nesse ponto, não tem do que reclamar. Acontece que esse receptor Bolt também diz ser possível conectar até 6 dispositivos nele, mas eu passo pelo mesmo problema do Unify. O App Log Options Plus reconhece o dongle, eu consigo conectar e usar o teclado sem problemas, mas quando eu tento ligar algum outro dispositivo Bolt, ele simplesmente não reconhece. E vale ressaltar, eu sei, tanto os equipamentos Unify quanto os Bolts só podem ser conectados com receptores do mesmo tipo. Então, no meu setup pessoal, por exemplo, eu uso um mouse MX vertical, que é o Unify, e o próximo teclado da lista, que eu vou falar já já, que também é Bolt. Sendo assim, preciso ficar com dois receptores ligados ao PC. Mas até aí tudo bem, eu entendo. Agora, eu não conseguir ligar outras coisas com o mesmo símbolo, foi algo que eu não consegui resolver até essa gravação. Mas eu quero reforçar que isso não é um problema de nenhum produto específico, ok? Os teclados funcionam muito bem por si só. Eu acho que é um erro muito mais relacionado à software, que a Logitech pode resolver com algumas atualizações do seu app. Se você tiver alguma sugestão do que eu possa fazer, comenta aqui embaixo pra mim. E claro, caso você não queira se sujeitar a essa dozinha de cabeça de conectores, também é possível conectar todos os aparelhos via Bluetooth. Assim, você continua usando tudo sem os benditos cabos pela mesa. E não tem nenhum delay significativo. Então, super funciona. E pra fechar, o próximo teclado é o meu preferido dessa lista. Eu uso no meu setup pessoal e adorado por muita gente que trabalha escrevendo, que é o MX Mechanical. Ele é caro, ok? Custa em torno de R$ 1.100 atualmente. Mas pra mim, é de longe o melhor modelo desse vídeo. Porque é altamente confortável, com uma resposta tátil muito gostosa. Pelo menos aqui no estúdio, é o modelo que todos os roteiristas se batem pra usar. E mesmo comigo tendo mais acesso a ele por conta do trabalho e tudo mais, fiz questão de comprar um pra usar na minha casa. Se você trabalha digitando por muito tempo, tipo um roteirista, professor, jornalista, etc. Eu diria que qualquer um desses teclados MX vão te atender muito bem. Ah, e tanto esse MX Mechanical quanto o KISS estão disponíveis também em versões menores, sem o teclado numérico lateral. Isso é legal pra quem abre mão dessa parte mais à direita e ainda dá uma barateada de uns R$ 200 no preço de cada um dos modelos. Fica de olho na internet afora, porque essas opções menores volta e meia aparecem em promoção. Se você se interessar em dar uma olhada, eu vou deixar uns links aqui embaixo na descrição pra você conferir. Eu espero ter te ajudado. Um grande abraço e até mais. Um grande abraço e até mais. Vamos lá.